A segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 41 processos da pauta 119 na sessão de quinta-feira, 19 de setembro. Foram apreciados balancetes, aposentadorias, admissões e as leis de reposição salarial dos municípios de Mara Rosa, Bonópolis e Chapadão do Cerro. Participaram da sessão o conselheiro Valcenor Brás, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Laércio Guedes do Amaral e o procurador do Ministério Público de Contas, Regis Gonçalves Leite. A secretária de plenário, Daniela Diniz, fez o anúncio dos processos e a intérprete, Vanusa Oliveira, a tradução da sessão para linguagem de sinais. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade.